A CIDADE NO BRASIL 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 É muito difícil, mas assim, a maior dificuldade que eu encontrei na minha vida foi trabalhar, limpar cana, limpar roça, enhano, mas passei tudo isso, venci hoje, não faço mais. Criei meus filhos fazendo tudo isso, de tudo eu fiz um pouco. Farinha, mexer farinha. E meus avós, foi tudo assim, vivendo em sítio. Meus pais, depois a gente começou essa vila daqui, começou de uma casinha, de uma casinha a outra foi fazendo, quando a gente fez três casinhas, e assim foi começando essa, começou uma vila, hoje a gente chama-se povoado de trigueiro, mas era uma vila, chamava-se vila trigueiro. Aí começou cada um fazendo uma casinha de taipa, madeira e barro. E assim, comprava, depois derrubava uma parede, fazia outra e foi fazendo. E a vida daqui é assim, pegar lenha, vender, fazer farinha. Hoje as coisas estão bem diferentes. Hoje a gente, digamos assim, eu me refiro, me considero uma pessoa que a vida mudou muito pra mim, mas foi muito difícil. Eu limpei a cama, desço, isso aqui mesmo é de uma linha de aliança, uma professora. Vocês devem ter conhecido, Miriam, é dela, esse joguinho que ela pediu pra fazer com a cama dela e a cama do filho dela. Aí foi escuta um pontinho daqui pra aqui, olha, daqui pra aqui, saiu os pontinhos tudo igual. Se errar um pontinho desse, o detalhe já fica tudo diferente, um quadradinho desse. Tem umas quatro pessoas aqui em trigueiro que sabem já fazer esse mesmo gráfico. Gina sabe, ele sabe quem é Gina. Não é daquilo que eu tô fazendo? É, porque eu ensinei, é aquele que ela tá fazendo, só falta os caixinhos, o pontinho. Aí ela às vezes pede pra filmar essa toalha aqui, porque eu achei linda essa toalha é tua. Aí eu até brinquei com ela, disse, quer comprar? Quer dinheiro. A gente veio aqui pra saber da senhora, pra senhora falar um pouco como era. Era os cativeiros, era os cativeiros, e ela trabalhava nas marcas, o senhor de reino fazia eles trabalhar pra eles. Aí quando não trabalhava, eles dava, dava pisa neles. Aí depois que ele, a princesa Isabel teve o filho com a banda preta, outra branca, ela pediu Jesus que ela limpasse, que ela dava a forria dos negros. Aí no outro dia o filho dela mostrou todo branco. Ela aí forrou os negros. Os negros ficam libertos. Compreendeu? E aqui, como era que aconteciam as coisas aqui, dona Vila? Aqui, era tudo pobre. Os negros cativos aí, essa carreira de moradores, tudo os pobres, os pobres dos cativeiros que saíram. Os ricos se acabaram sem mudar de tudo. O senhor ficou os pobres. E como eram os trabalhos, assim? O trabalho era na cana mesmo. Tanta cana, e no engenho. Era. E assim, quando os mais velhos que a senhora foram embora, quem ficou com as terras aqui? As terras foi o senhor de engenho. Era do senhor de engenho, passou para o outro. Do outro, passou para o outro, pronto. Agora, acho que é da Uzi, eu sei como era. E esses negros que estavam aqui, a senhora sabe mais ou menos de onde foi que eles vieram? Os negros? Sim. Esses que estavam aqui, os que viveram aqui. Não tem os atras, mãe. Sim, os cativeiros? Isso. Era dos engenhos. Era de Cardoso, Coité, Horácio, Guitara, Ribeiro Grande, Torquinha Verde. No final, ele tinha um coroné que mandava aqui. E eles tinham, assim, tinha um espaço onde eles ficavam, quando eles eram cativos? Tinha um espaço onde eles ficavam presos? Ele ficava no exigênio, para trabalhar. Aqueles que eram trabalhadores, eles eram trabalhadores, eles eram trabalhadores, eles eram trabalhadores e compravam, ele chegava lá, o de cara melhor, ele ficava lá e fugia para cá. O de cara já dava nele e voltava para lá. Apanhava para... Aí, depois, a libertação foi muita contra eles. E, depois, eles foram por um engenho de trabalhar, né? Trabalhava o senhor de gênero, mas não era como com a tinta. A senhora pode falar para a gente qual o nome da senhora? Emília Dionísia da Costa. Emília Dionísia da Costa. Emília Dionísia da Costa. E, e é assim, como é que era a história de os negros que ficavam ali em cima da serra, assim? Ficava? Sim, que ficavam ali em cima da serra. De onde? Em cima dessa serra aqui. As terras? Não, assim, os negros que ficavam em cima daquela serra ali, assim, ela ouviu falar alguma coisa sobre eles? Eu morava aqui, ela disse. Eu morava aqui. Eu nasci aqui. Eu era pequena. Eles iam morar... Essa carreira de ruda aí. Ela não funciona. Tá vendo? Essas carreiras de ruda aí. Era tudo indiscutível. Quando for a folia, os negros vêm para a rua. E aí para os engenhos. Tinha muito cativa. Tudo morrendo de fome. A senhora, assim, tem algum parente... Tinha algum parente... Os parentes da senhora, tem algum parente com esses negros, antes? Não, nem foi, não. Meu pai não foi mais cativo, não. Mas ele era, assim, mas ele era filho de alguma pessoa, neto, bisneto, de alguma pessoa que era cativa? Eu não sei. Ele nunca disse, não. Ele falava, é um negro. Agora, bisavó dele foi que foi cativa. Foi dos negros, dos índios. Porque ele disse... Meu pai disse que o avô dele foi para a mata, caçar. Quando chegou lá, se encontrou com a casa dos índios. Aí tinha uma moça. Aí ele disse assim, vai, me leva para o engenho. Eu vou contigo e tu gata comigo. Aí ele gata, você com ele. Ok, então. Era só isso, dona Mila. Tá bom. Obrigado. A senhora tem mais alguma coisa a falar sobre a história? Não, tem. Dois enjeitos aqui, acabou-se tudo. Acabou-se agora, é tudo da dozina. Não tem mais enjeitos, senão de enjeitos. Ok, então. Obrigado. As minhas dons sozinhas, eu pensando... Não, eu sei, não. Eu só tenho dois tom. Eu sei. Vamos lá. O que o senhor aprendeu a fazer? Eu vivia trabalhando no campo e a situação muito ruim. Aí eu cheguei, quando eu terminei o serviço nesse engenho, eu cheguei aqui e entreguei a enxada da carvagem de suco, eu cheguei e pedi o vale, o vale é o total que a gente tinha ganhado, nove contra duzentos, foi nove contra duzentos. Aí então, quando eu entreguei, quando eu pedi o vale que ele me deu, eu cheguei e entreguei a enxada e o homem perguntou se eu não vinha cavar mais suco. Ele disse, eu tenho fé em Deus e mais nunca mais cavar um suco. Parei, que era de sessenta e vinte. Aí eu cheguei aqui, tinha um balareiro, me chamou, mas eu ia para a mata mais ele. Eu cheguei e falei, ele vai me pagar cinco pontos e ganhou uma frente para ele. Aí quando ele chegou, ele disse, eu vou te ensinar para fazer o balareiro. Ele é uma frente para mim. Aí quando ele chegou, ele disse assim, quando eu cheguei aqui, a gente estava trabalhando em uma casinha que tem ali, que era um matador. Ele chegou e disse, eu vou te ensinar a fazer o balareiro. Quando ele foi para ensinar, não foi desse jeito aqui não. Isso aqui é oito pernas, oito e oito e oito é sete. Ele chegou, era nove. Cinco e quatro, dava dezoito. Aí ele pegou, me chamando de burro, eu disse, eu vou deixar. Aí continuei, fazendo. Fui, aí apumei, fiz onze. Mas se fosse desse jeito, era um balareiro. Parecia um ninho de galinha. Ele disse, vamos para o Recife. Ele já tinha tratado, eu tratei o meu a dois contos e quinhentos. Ele já tratou o meu a dois contos e quinhentos. O meu é onze, dá vinte e sete quinhentos. Aí fumei, eu nunca tinha ido nascer asa. Quando eu cheguei lá, ele chegou e disse, só aqui o meu. Seu menino. E o teu, a feira é grande e se vira. O cara nunca foi no lugar, vai ficar chique. Eu cheguei, a gente saia procurando. Tinha um velhota, ele disse, você compra balaia? Ele disse, compra. Quando eu puxo os balais, ele disse, saá. Era como é, dois contos e quinhentos. Ele chegou e disse, eu vou pagar a conta de rei, que isso é bomba. Fosse do rei, ele chegou e mostrou uns que ele tinha. A serra levada. Aí ele chegou e disse, se fosse desse jeito, eu pagava dois quinhentos. Eu namorei com o balaia um bocadinho. E na outra vez eu faço. Aí, quando eu cheguei, em quinze dias eu levei vinte e quatro balais. Não desci na sexta-feira. Fui trabalhar mais dois dias, terei trinta. Aí o rapaz chegou e disse assim, quando eu cheguei, ele disse, o balaia tá bom, mas só dá pra pagar a conta de rei. Eu digo, mas é trinta, dá trinta a conta. Aí, cheguei trabalhando. Cheguei trabalhando, trabalhando. E, no fim, passei na pera do outro, que tinha me ensinado. Então, hoje o senhor trabalha só por si mesmo e ninguém mais manda no senhor, só Deus? Não, só Deus. Trabalho aqui, peguei um terreno da reforma agrária, passei um ano de cidadão grande. E, hoje em dia, não dá, porque, digo, mais do tempo que foi muito puxado, que a banana que eu tenho, caiu muito. Porque, em dois mil e quatro, eu cortava dezoito mil euros, dentro de quinze dias. E, de lá pra cá, mais banana, é dezessete, dezesseis. Nesse tempo do inverno mesmo, que é quando a banana tem preço, eu só dava sete. É, o senhor tem terra pra plantar banana? Tem. Assim, muito? Como é que é essa terra? É, é, minha terra foi medida a primeira vez por... A medição do, do povo do terreno, que botou uma, separar a cara de seus cantos, mediram quatro hectares. Então, quando o Inca chegou, ele mediu já diferente. Ele mediu que pegou terra de, de, de um, de três, que os caras tratam a parcela. Mais de três parcelas, aí ficou um taco. E terra também tá tudo cheio de banana. Mas todo mundo aqui tem terra? Não, nem aqui não. O terreno é aqui não. O terreno é na zona de Nazaré. Aqui não. Aqui é tudo boia fria, que nem... A história, quem quer trabalhar não tem, e os outros... Fica, assim, perambulando. E tem muitos aqui, que se tivesse um pedacinho de terra, tinha um abeixeiro. Tinha um feijãozinho, tinha uma fava, um milho no tempo. E nesses, aí dois já trabalham na terra do Fideiro, pra não abeixeira. Mas muitos não querem. É. Vamos levar umas malcabelas, que é o mesmo, se a gente quiser. Olha aí. Mostrar a cara de bacana ali, por causa do outro bacana aqui. Como que é o nome da senhora? Santina, o que a senhora faz tanto aqui na comunidade? Eu faço, bem, eu sou trabalhadeira rural, eu sou rezadeira, né? Lá fora tem gente cheia aqui morrendo e eu curo. Se for pobreza de rezar eu rezo e fica bom em nome de Jesus. Como foi que a senhora começou a rezar? Eu porque eu de pequenininho era muito curioso e minha mãe com a minha avó, viu? Minha avó, depois passou com a minha mãe, aprendi com a minha mãe, terminei de aprender com a minha mãe e de tudo a rezo eu rezo. Eu rezo a olhada, eu rezo o vento caído, eu rezo os pinhela, os tambos doendo, eu rezo tudo. E fica bom. Assim, quando a senhora reza, assim, alguma pessoa, a senhora cobra para rezar pela reza? Como que é isso? Não, eu não cobro não. Agora tem gente que agrada, sabe? Gente que agrada, às vezes dá comida, às vezes dá um trocadinho para comprar um sabão, qualquer coisa. É assim, as pessoas que vem aqui para a senhora rezar são só as pessoas daqui mesmo ou tem pessoas de outro lugar? Às vezes vem de fora também. A senhora, por exemplo, vai ligar? É? De onde? Vem de Ribeiro Grande, vem de Pombal, de Gen Pombal. Assim, da... Ah, no setor mesmo daqui. Daqui mesmo. Mas não é daqui do Trigueiro, mas é sempre em roda, assim, vem todos eles rezar aqui. Eu rezo. Assim, além de ter esse lado bom, né, de curar as pessoas, assim, alguma pessoa já criticou esse trabalho da senhora? Com certeza. Sim, a senhora pode me dizer mais ou menos como foi que aconteceu isso? Às vezes de, eu sei por fora que, ele não tem a mim não, mas de que não sei, não se viu, a reza que rezou não se viu. É. Às vezes falo até, não é para falar de mim, né? Mas assim, a senhora crendo e... Em nome de Jesus, é. E com certeza faz. A senhora poderia... É, mas se a senhora quiser. A senhora poderia dizer só alguns trechos de uma reza, ou a que santo, ou a quem a senhora encomenda aquele pedido? Posso sim. Eu... Eu rezo. Tá aí. Porque eu tenho muita fé em Deus. Eu rezo porque eu tenho muita fé em Deus. Eu rezo porque eu tenho muita fé em Deus. Eu rezo porque eu tenho muita fé em Jesus. E... O povo tem muita gente que não tem fé, não. Eu rezo aqui, vem rezar assim como... Só por vir mesmo, mas não tem fé, não. Eu conheço mesmo. E as pessoas que vêm se rezar, fica bom. Pronto. Muita fé em Deus. Olha aí, primeiro, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, né? Pronto. É teu nome? Tata. Tata. Oi. Tata, se você ter olhado pra quem não me dizia. Com dois te botarem, com três eu te tiro. Três, ó. Três, viu? Com três eu te tiro. Com os poderes de Deus Pai, com os poderes de Deus Cristo, com os poderes de Deus Espírito Santo. Se botarem por trás do Senhor. Se botarem por trás da São Blas, se botarem de doa da Nossa Senhora Santa Ana, se botarem de feitos da Nossa Senhora da Cúnia. Ainda vai Pai nosso, que está no céu, só o que está a colabora de mim. Venho a nós, Vossa bem, que já fez, Vossa amada, Senhor, a terra, o homem do céu. Por nós, de cada dia, me daria, perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem tem ofendido, não deixai, Senhor, a indicação. Viva o Senhor pela morte e a dor. Ale, Maria, cheia de graça, Senhor, que nos brilhante, a sua igreja, 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 a sua igreja. Santa Maria, me envia o que nós, por favor, a nossa amada, a nossa amada. Crem deus Pai, que nos brilhante, a sua igreja, 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 a sua igreja Tem alguma coisa, por exemplo, de não virar as costas para a porta? A senhora pode explicar mais ou menos o que é que não pode? Pode ficar na porta. Porque aquele olhado pega naquela pessoa que está na porta. Se eu estiver aqui rezando, não estou olhando, começar a vir na boca, se não estiver na porta, pode sair, senão pega. Beleza, é só isso, então. Tá certo. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E esse Zé Feliciano Ramos Ele é delegado Era delegado daqui Agora fizemos uma troca Ele é na secretaria em Vicência E eu fiquei aqui ocupando o cargo de delegado Fui eleita também pelos trabalhadores Os trabalhadores fizeram uma eleição Fez questão de eu não sair Aí eu fiquei trabalhando com um delegado O serviço de delegado é esse É... Que a pessoa sair nas casas Um mano associado com o sinicato É... Ter um talão Eu pegar seu dinheiro Você me paga... Digamos, você é 12 reais Você me paga 12 reais Eu faço um recibo Coloco seu nome Sua mensalidade O lugar que você trabalha O lugar que você mora São esses os trabalhos E sair de casa em casa trabalhando E conversando E todo lugar que eu saio E faço meu serviço de sinicato Eu falo Estou embora E experimento Graças a Deus Eu me orgulho de dizer que sou Aqui é embora Eu me orgulho de dizer que sou Porque graças a Deus Nasci E me criei nessa região E ainda hoje Eu estou... Eu moro aqui nessa... Meu círculo era... Agora o senhor pode começar Aí eu escrevi até um... Meu livro ali Não tem que ir Passar no computador Mas... Eu fui ver a tinta Tinta retratada Eu ia dar um livretto Para vocês... Não observar Mas eu vou... A menina vai imprimir Aí eu passo para... Diante passa É... O senhor sabe me dizer Como foi a origem de Tigreiro? Olha... Trigueiro... Para começar a estar... Trigueiro... Isso aqui era uma via de palha É... Onde tinha... É... Os... Os pleista... Apesri do peixe... Aqueles... Aqueles... thatpirítos... E tal E isso aqui era uma rua de palha Entendeu? Logo era mata Tudo mata né? Depois com a... A invasão... De... E eles foram acompanhando as ruas por aqui, né? E foram ficando por aqui e tal. Aí, deu origem ao Trigueiro. Trigueiro, praticamente, era essa vila aqui. Era uma pequena vila de palha, né? Aí, depois, foram as terras. Porque, sei lá, o tempo vai passando, vai precisando de mais terras, né? Foram explorando e tal. E foi aparecendo gente pra trabalhar. E tá. E foram dividindo e ficou muitas propriedades pequenas, né? E a mata, a mata vinha até o olho d'água ali. A mata, tudo era mata, né? Que hoje já cagou, mas ainda tem mata em cima, né? A mata vinha aí. Então, aqui, eu vivia mais de lavouras subsistentes, até caça, que tinha muita na época, né? Naquela época até o começo das primeiras décadas do século XIX, ainda tinha muita caça aqui. Aí, meu pai, ele morreu em setenta, com setenta e sete anos. Ele nasceu ainda em 1800. E o pai dele viveu toda a época de 1800, né? A partir de meados de 1800, já que essa igreja já era assim. Essa igreja católica aí. E a rua, praticamente pra lá não tinha rua, né? A rua era aqui na frente. Existia um comércio aqui dos Henriques, né? Ficou a evolução da cana-de-açúcar, né? Eles criaram um comércio aqui. E as comunidades negras aqui já eram espíritas, né? Aqueles... Trabalhavam como na Bahia, né? Tinha aquela... Uma espécie de... De irmandade, de religiosa, né? Espírito. E era perseguida aqui pela polícia. Polícia aqui é da Nazaré da Mata. Estranho, está ali, isso aqui é da Nazaré. Então a polícia vinha de lá. Através do coronel da Barra aí. Na época ele engenharia o barro, depois usina a barra. E agora acabou assim a barra de novo. Virou engenho de barra de novo. Então ali era o coronel. Ele vinha com a... A polícia aqui. E veio por umas três vezes. E a última vez... Eles espancaram... Que é tudo negro, né? Tudo negro. Aí espancaram todo ele aqui. Inclusive um ficou aleijado, mas um aleijado. E o resto se mandou os parricistas. E aí se desnutriaram. E ficou... Uma comunidade negra isolada. Em Pombal. Ribeiro Grande. Os rabeiros, né? Os frauzinos. Os bionis e trigueiros ficaram até uns sete tempos. Hoje ficou só, né? Os arcos descendentes e tal, né? E muita gente também veio de fora. Hoje também veio o forro do campo. Já se concentraram aqui. E foi crescendo também o lugar, né? Mas aqui praticamente... O segredo começou assim. Então... Por que eu estou entendendo. Isso aqui era terra de fugitivos de engenho. Claro. Que morava aqui. Que depois foi para ser só ocupado por fazer... Depois, né? Expandiu com os negros. Depois o Silvão Gomes foi vindo para aqui. E foi... Com a evolução da cana. Os negros trabalhavam, mas eles não tinham direito a terra. Aí foram ocupando a plantação de cana. Foi tempo que criou a linha ferra aí. E o açúcar daqui, ele ia para Goiana em lombos de cavalo. E de lá vinha gás, vinha cimento. Goiana. Entendeu? Com a criagem da linha de ferra aí, né? A gente se arroia aí. Aí no começo de... No começo da década de... Nas primeiras décadas de século XIX, né? Começou a linha ferra e começou a exportar açúcar para mais perto. Aí a cana foi ser evoluindo, evoluindo, foi ocupando as terras. Hoje existe o engenho trigueiro. Porque aqui é trigueiro na rua. E trigueiro é engenho. Mas só que começou o trigueiro na vila, né? Depois ficou o engenho trigueiro. Depois que ele concentrou toda a terra, né? E hoje o que você vê aqui, o que não foi trigueiro, tudo pertence à rua. Tudo é crua em vila. Tudo é crua em vila. Quando não é dela, é arrendada. Você não tem outra pessoa aqui. O senhor sabe me dizer como que tá indo a luta quilombola pelo espaço dessa terra? Pra quê? Olha, aqui é uma ideia nova, né? Quer dizer, a história é antiga, né? É uma ideia aqui de reivindicar alguns direitos, alguma coisa. Isso é novo aqui, né? Eu sou propriamente ouvido na televisão, né? Porque hoje tá vindo por aqui. Vai aparecendo alguns livros de comunidade quilombola e falando. E pela história aqui a gente vai descobrindo que isso é uma área. Inclusive aqui tinha uma família de carreira que meu pai contava. E tinha até um neto de um, Sebastãozinho Carreira. Ele contava que o avô desse senhor, dessa família, né? Ele foi vendido três vezes. A última vez foi vendido pra Domingo de Tirapá, no município de Nazaré. Aí ele fugiu. Isso já em 1880 e pouco aí. A última vez que ele fugiu, esses refugiaram na mata aqui. Um das meninas que os cachorros caem em Nazaré, né? Por isso. Mas não conseguiram pegar. Aí na última vez que ele foi vendido, foi pra esse Domingo de Tirapá. Ele fugiu. Veio a peça e tudo era mata, né? Veio a peça e escondeu aqui. Então foi com uns três meses. Aí houve a abolição, né? Aí a família ali de fulano desse que vai pegar a tua casa e escorrer em Goiânia. E a fila já vai encondada ali. A fila de gente encondada depois de Aliança. Pra chegar até Goiânia. Isso a gente viu contar, né? O povo daqui... Isso é antigo. Pessoa que tem mais de... Viver a 100 anos atrás do povo. É. A gente vê e olha pra todo lado e só vê cana. Qual uma das mais dificuldades... O senhor que... Você vê que tem uma vaquinha, tem uma cabrinha aí... Qual uma das dificuldades pra criar um bicho preso... Sabendo que tem tanta terra que poderia ser do povo. É espaço que você não tem. Aí eu... Porque a gente fala pra comprar. Eu falei ontem ontem pra comprar um terreno aqui. E o rapaz tinha vendido. Porque esse rio aqui ele é particular. Agora é rendado assim, né? Aí... Aí eu falei ele já não rendo não. Porque ele tem filho também e tal. E até tá querido, mas... Você vai lá, velho. Dali é tudo bem demais. Aí você não rende. Se eles vendessem, eu rendo aí eu rendo. Se o governo indenizasse, seria... Ah, com certeza. Todo mundo queria terra aqui pra criar. Porque o povo aqui cria. Quem tem esse rapaz solteiro que tem uma casinha aqui... É porque ele criou. Isso aqui tá com os dias contados. Esse gado aí tá com os dias contados porque... Até por uma lei municipal aí... Dizem que cria moriçoca, não sei o que. Vai ter um foção desse aí em cima que... Vem criar moriçoca depois do foção. Esse foção é pra ser mais pra lá, né? Mas... Tudo bem. Aí tem esse foção. Aí eles vêm mais moriçoca e lá pra cá. Os lixos aqui eles queimam. Tirem. Eu tinha um terreninho ali em cima. Eu levava o estumo pra lá. E a gente cria assim. Quem não for assentar... Ali tem um assentamento ali. Mas... Tem vinte e poucas famílias assentadas. Uma população dessa que... Vive tudo da cana. Quando a cana entra em crise aqui... É um Deus nos acuda, né? Acabou tudo. Porque aqui praticamente... Tudo depende hoje... Da cana, que você tem outra alternativa. O meu nome é Maria das Dores. O meu nome é Maria das Dores. É... Eu nasci aqui. E criei. Casei. E hoje eu estou aqui na mesma comunidade. Aí pelo que eu ouvi dizer dos meus pais... E o meu nome é... Todo mundo conheceu aqui por Dorinha. Dorinha Fugista. O Fugista. O Fugista quer dizer que... Que vem do... Dos engenhos, né? Que tinha pegamento. E nesses engenhos fazia... Levava as canas nos carros de coio. Pequinha aqui é pequinha. Então, se fosse lá... Fomos provando que eu ponho tudo aqui do lado. Eu estava masticando. Fazia mel. E gado. Usava os cabaços de gado. Ainda no meio desses gado. Pequena, né? Mas no meio desses gado. E meu avô... Era que era o Fugista do Engenho. Ele que botava fogo na usina pra cozinhar esse mel, sabe? E ver esse mel aí saia. Nessa época... Esse mel. Fazia um açúcar bruto. Que era um açúcar escuro. Aí os fornecedores de cana. Que eram... Os pessoal que tinham sítio. Plantava a cana. E não... Levava a cana. E ele dava o açúcar pronto. Pela renda da cana. Que dava, né? Como hoje. A cana vai pra usina, né? O povo não tem nem direito de chegar na cana. Só pra limpar mesmo. E assim... Meu bisavô pela parte da minha mãe. Aí tinha uma propriedade ali na chã. Que plantava a cana. Só que... A plantava. A limpar. Feito... Eu nem sei o que. Nessa época. Não existe. É... Prancavava. Plantava. Lucrava. Entregava no engenho. Só por um barril de açúcar bruto. Aquele açúcar bruto dava pras crianças. E botava no café. E passava o ano inteiro. Até no próximo ano de novo. E aí... Pronto. Aí ficou. Ficou eu aqui. A toda minha família que conheci aqui. É biofuguista. É Mané Fuguista velho que era o Fuguista. Era... O meu irmão ainda tem ali. Luiz Fuguista. Ninguém conhece. O nome dele é Luiz Oliveira. Mas ninguém conhece. É Luiz Fuguista. Só por causa dessa origem que veio do meu avô. A senhora sabe me dizer sobre uma espécie de argila que era feita? Uma espécie de barro? De barro? Minha mãe é quem trabalhava com barro. Minha mãe e minha irmã mais velha. A gente tem que dizer que viviam. Porque a gente não tinha... Antigamente era uma situação mais difícil, né? Aí minha mãe trazia barro. Juntava a rafamel de menino todo. Aí um ia com uma bacinha, outro ia com um balainho. Com que diversão que tem que chegar um pouquinho. Essa hora a gente vinha chegando. Longe que o senhor visse. Lá pega a mata. Ela levava a foicinha. Cavava e enchia uns balainho. Todo mundo vinha atrás. Chegava a molhar. Deixava uns três dias ali. Depois ela ia fazer essa... Essas vasilhas. Tinha um forno atrás de casa. Que ia pegar tambão de milho já no enroçado. Com a dificuldade triste. E assim cozinhava essas panelas todas. E entregava aí na venda. Aí tava dentro da escola. E a gente ia levar assim. A vida até como... Hoje já estamos ricos. Naquele tempo a gente já é rico, né? Né? Mais aquele tempo. A gente olha, vê pra todo lado que olha, vê cana. O que a senhora acha disso? Cana... Da parte da cana eu não sei. Porque nessa época não tinha muita cana não. É... Tinha menos cana. Hoje depois que a usina tomou conta. Já ficou... Já ficou mais diferente. Ver o salário. Que a gente... As pessoas ganhando salário. Foi melhorando a situação. Eu acho que não sei nem dizer. Mas a gente... Pra o que era. Achar bom. Porque o dinheiro já vem certo. Toda que quiseram, né? E antigamente a gente era mais sofrido. Sofria mais pra poder chegar esse dinheirinho. Mas ainda agora eu tava até falando aqui. Que a festa de reis aqui... Era... Meu pai contava a festa do santo reis. Era um bocado de gente moreno. Preto. Que a gente aqui costuma dizer. Negro. Negro preto. Porque tem o moreno e tem o negro preto na... Na... Na cabeça da gente, né? Vamos dizer assim. Eu digo que eu sou morena. Mas como tem aquele macho preto. Ainda que ele é um negro preto. Desgraça. Então os reis... Eram os negros pretos. Ele saiu o santo. O santo rei. Com aquele rei mão atrás. Tudo vestido. Então fazia procissão assim. Era do dia do santo rei. Aí depois... Foi mudando. E foi... Porque quando vai morrendo os mais velhos. Os negros mais velhos. Aí pronto. Já foram caçando. Como... Vamos dizer. Eu sou dessa cor. Mas meu filho já caçou com mulher branca. E meus netos já são mais claros. Aí quer dizer que vai mudando, né? A vida vai mudando. Vai ficando mais. É... Assim. Quando eu perguntei sobre a cana. Porque... Agora da cana que eu não entendo. Essa. Porque eu vejo muita cana. Muito negócio fechado. E diz que essa cana é de engenharia. É de empresa tal. É de empresa B. Então. Seria melhor se o governo pagasse? A cana. Pagasse, saque tudo. Devolver se existe. As terras que tem aqui. Tudo em pertinho. Por favor. Seria. Eu tô velha. Mas ainda queria um pedacinho. Eu velha doente. Tô quebrada, viu? Tô com a perna quebrada. Mas ainda queria um pedacinho. Porque realmente a gente não ia... Trancar um pedacinho da gente. Ia plantar um pouquinho de ame. Um pouquinho de feijão. Um pouquinho de milho. Aí a gente já tinha faltura da gente. Não era melhor assim pra gente pobre. Porque a situação dessa da gente é isso. Agora no verão todo mundo tá treino. Mas se o senhor tivesse vindo no meio de maio. Todo mundo aqui tá passando fome. Essa praça tá lotada de homens e crianças. Sem emprego nenhum. Quer dizer. A chuva chegou. Todo mundo ia pro seu raçaque. Não tava com fome. Só se não gostasse de trabalhar. Porque no meio tem quem não gosta de trabalhar também. Mas tem muita gente ainda que trabalha. Foi muito bom o senhor ter vindo agora. Mas no inverno isso é triste. Ninguém aqui tem trabalho não. Isso é mesmo até fevereiro o máximo. A senhora acha que é responsabilidade de quem? Dar essa atenção todinha aos povos e comunidades que precisam. Eu não sei dizer isso não. Eu nem sei dizer. Porque uma época tão... Será que não era do governo? Pode ser. Sabe o que é? Eu acho assim. Eu também não aprendi a ler. Não saí de casa. Muita coisa tá hoje. Eu não sou muito desse lado assim. Vamos dizer que quando a gente não estuda eu não entendo nada. Eu vou logo... Eu sei por esse tema né. Eu não estudei. Eu quis... Eu trabalhei. Assim que quando minha mãe botou na escola com pouco tempo. Eu interessava era... Ganhar um dinheirinho pra comprar minhão com meu sapato. Aí fui trabalhar. Aí eu não aprendi a ler. Tem muita coisa dessas coisas. Essas outras palavras que eu não entendo não. Só entendo. Mas eu acho que pode ser né. Que o governo dando ajuda. Aí... Ajuda também. Eu sei que cana tem demais viu. Mas só serve para o governo... Para o... O usineiro né. Ele chega aí no seu avião olha. Rodando tudo. E a gente só corre pra cima da história da antiguidade. Só dinheiro pra ele. Ele não vai soltar nunca. Não existia nem plástico nessa época. E nem existia aluno. Só se existia longe. Porque aqui mesmo. A minha mãe fazia pra todo mundo. Todo mundo tinha seu potinho pra ir ver água. E todas as crianças quebravam bastante. Levavam a mão a pisa. E os pais vinha comprar outro. Tem muita coisa. Só porque ele não lembra né. Ele não foi muito do meu tempo. Mas do tempo do meu pai. Se ele ainda fosse vivo. Alguma irmã minha mais velha que tem. Tem lugar aqui que meu pai ficou assim. Ele dizia. Tem rua aqui. Que a usina entrou. A usina entrou. Mas que era da... Era patrimônio. Que devia ser deus pobres. Eles pegam a venda. Ou botavam a cana. E não dava. Rua. Eu não provo. Porque realmente não foi do meu tempo. Eu só tenho 61 anos. Não tenho nada pra provar. Mas meu pai morreu com 70 e tanto. Faz 20 anos. Se ele fosse vivo eu sabe. Nasceu aqui. Meu pai nasceu. E criou-se. Casou-se e morreu. Meu pai. Minha mãe. Aliás quase minha filha toda. Só que tem coisa assim. A gente na idade vai esquecer. A senhora sabe se o pai da senhora. Avô. Chegou a conhecer-se. Se existia religião de matriz africana. Aqui na comunidade. Aqui na comunidade. Ele falava de muita coisa. Só que eu não me lembro disso. Ele era assim. Eu sabia ler também. Ele sabia muito de política. Como era que tinha as políticas. Como eram as coisas dos negos. Minha mãe contava muita coisa das negonas. As negonas que moravam por ali. As negas do ceião. Que lutavam pra trás. E os meninos pareciam um macaco. Mamavam por trás. E elas mais vazias de barro. As mãos todas mais elas de barro. Ou a velha lavando roupa. Pescando. Era uma pobreza. E com o tempo. Se isso voltar. É triste. Se o governo. Não tiver misericórdia. Dar um apoio a esses pobres. Se isso voltar de novo. Era esquisito. Era muita pobreza que tinha. A pergunta que eu fiz. Porque. Eu ouvi. Um zun zun zun. Pesquisando. Dizem que aqui tinha. Algumas pessoas chamam de macumba. Chamam de feitiço. Ah. Catimbozeira animais. Então isso pra gente. É religião de matriz africana. Então. É. Eu não entendo. O real. Mas que tinha. Tinha muito. Olha. Essa casa de barra branca. Daqui. A gente via dança. Ele quase toda noite lutava ali. Tava com. Tava com. Com o irmão Nero. Ah. Eu esqueci. Sempre tinha um. Não sei de que. E eles dançavam aí lá. Na virada do beco. Tava entendo. E o povo. Acreditava muito. Nesses. Nesses. Tipos de gente. Hoje. Parou. Mas não sei se foi a televisão que tirou. Não pode ser. Mas antigamente. Eu tinha um irmão mesmo. Um irmão. Doido. Ele doido. Por outro motivo. Meu irmão. O povo era tão bom. Que só pensava que era só de catimboseiro. E. Minha mãe. Só faltava pedir esmola. Para. Levar para casa de catimboseiro. Porque tudo ia para casa de catimboseiro. Minha mãe. Que contava uma história. Que aqui. Tinha tanto catimboseiro. Que sabe o que era que aconteceu? A mulher. Mandou pegar um pouco de café. Nesse tempo. A casa não era rebocada não. Era de barro. Agora que a gente tem casa rebocada. Aí fazia os buraquinhos na parede. Tanto fazia os buraquinhos no chão para sentar os meninos. Cavava aquele buraquinho e os meninos ficavam bem apoiadinhos. E fazia os buraquinhos na parede para guardar fundo. Guardar. Muita coisa. Aí. Foi buscar. A mulher. Pediu. O café. Emprestada com o Mag. Aí. Quando foi. No outro dia. A mulher. Vem trazer o café. Ela pegou. Colocou no buraco da parede. Quando foi. No outro dia. A mulher. Repedi o café. O pacotinho de café. De novo. De feita. Foi lá. No buraco da parede. Já está aqui. O pacotinho que ela me deu. Você manda de volta. A mulher. Morreu. Na hora. Com o catimbose. Que vem o café. Nossa origem foi firmada. Pelos nossos ancestrais. Negros. Afrodescendentes. Com preconceito. Jamais. Somos povos quilombolas. Povos que precisam lutar. Para garantir nossa cultura. E nossa origem alcançar. Já existem duas leis. Onde somos protegidos. Por sermos afrodescendentes. E por eles somos queridos. Essas leis podem obrigar. O ensino nas escolas. Mostrando que somos povos. Que cultivamos nossa história. Histórias que precisamos. Ter direitos de vivermos. Ela é que nos garante. Crescer. No que queremos. Direito de sermos humanos. De viver nossa origem. Esse é o nosso decreto. De sermos quilombolas. Crescer. Vai sair da revista. E o que vai fazer depois? E o que vai fazer. Crescer. Crescer. E o que vai fazer? Porque era muita gente. A pequena é isso mesmo. Eu já vi você. Eu já vi você e quem criou. Qual o nome da senhora? Me disseram que a senhora é rezadeira, que reza, que cura e que ajuda na melhoria do... Então a senhora poderia nos falar como que é feito? E como é que faz para rezar, como é que reza? Como é que reza? Se for espinhela, a gente mede. E se for olhado, a gente reza com pinhão ou vassourinha. Se for dor de dente, a gente é só rezar assim com o dedo. Se for um só na cabeça, a gente bota a mão na cabeça daquela pessoa e reza. Essas pessoas ficam boas? Ficam. Em nome de Deus, ficam. Só os que não tiveram de ficar, mesmo que forem para médico. Vem muita gente para a senhora rezar? Vem! Vem gente daqui da rua, vem gente do Chico, do Ribeiro Grande. Vem! 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 Alguém paga a senhora para que a senhora reze? Como que é? A senhora cobra? Um me dá um agrado, viu? Mas a senhora não cobra não. Não, não cobra não. Quando está rezando, tem algum santo especial que é mais amigo da senhora? Que a senhora pede a ele para que cura? Como que é esse? Para que santo é que a senhora pede? Eu já tenho meu rezador certo. Rezador, rezadeira, tudo eu tenho certo. A senhora não pode dizer o nome? Não. Não pode. Não. Eu estou vendo que a senhora era até mais ou menos idosa. A senhora sabe um pouco da história daqui de Tigreiros, como formou, como que era? Oi, eu não tenho essa informação porque quando eu cheguei para aqui, aí eu não sabia mais ou menos as coisas daqui. Aí depois que as meninas, Adriano por aí, aí inventou as coisas, que ainda tem gente idosa, ainda, que sabe como era o movimento daqui tudinho, aí vim saber depois que ela indicou para a gente. E então teve uma reunião moderna de palavras aqui na quarta-feira. Quer dizer que aqui na, como é que, em Tigreiros? Tinha um, tinha religião de matriz africana, para a gente chamar. Alguém chama de candomblé, outro chama de umbando, outro chama, a gente chama como religião. A senhora sabe, se conhece, já ouviu falar, como que é? Eu já vi falar, vi, mas nunca conheci, não. Só quem conheceu isso aqui mesmo, só é o povo mais velho. A senhora tem medo? Eu tenho medo? Medo de que? Por exemplo, porque eu vi aqui na, na, na comunidade, que o povo se pela, disse que tem macumbeiro que tem, e esse que tem aqui. Eu já não tenho. Eu estou perguntando a senhora tem medo? Não, eu não tenho. Eu também não tenho macumba, não. E eu ainda ando. Agora para fazer mais ninguém, não, viu? Eu bombo, as baianas, o mestre mesmo de terreiro. E então aí cai tudo de dentro. E então quando dá fé, aí está o camembert feito. Dançando, tocando, como que é? Tem bombo, não tem um ilú, não tem as bagunças todas batendo, e as baianas dançando, e pronto. E aqui antes? Aqui foi como eu falei para o rapaz, que eu não conheci não, só quem conhece mesmo é o povo mais idoso, que um bocado já morreram, tem outros vivos. Então, quem sabe, dançava, e dança ainda, não tem forró por aí ainda. Então, além de forró, tem alguma outra dança? Tem, não. Praia e clava. A senhora estava falando no ilú, né? Assim, eu... Lá na comunidade, a gente tem uns ilú também lá, a gente começa a tocar lá. Assim... Esse ilú, o pessoal tocava mais para quê? Nesses ilú? Tem alguma pessoa aqui que tocava ilú? Não, aqui não. E aí era onde? Só, só fora mesmo, no... nos catimbores e fora. Aí tem alguma pessoa daqui que ia para lá? Ia. Se... Eu ia. A senhora aí para lá? Tá. Aí o que era que a senhora achava, assim, quando a senhora estava em um terreiro, assim... O que achava é que tinha o... Os pais de santos, né? Os filhos de santos, os filhos de santos. Aí, pronto, quando formava a dança, aí era baiana para todo lado, era baião para outro. E assim a gente... Ô, Martim... E por que era que, assim... Por que era que a senhora não... 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 O pessoal não fazia um aqui mesmo, assim... Era porque existia muito preconceito, perseguição, essas coisas? É porque aqui não tem, não tem, não tem, não tem. Ah, sim? Só tem fora. Aí era só a senhora aqui ou tinha alguma outra pessoa? Tinha gente por aqui que ia também. A senhora ainda, assim, ainda continua indo para lá? O que foi que a senhora parou? O que eu que parou? Ah, tá... Isso não dá resultado, não. Não? Não. 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 Aqui, ó. Vira, vira, vira! Vira, vira! Vira, vira, vira! Vira, vira! É, sim, ali os meninão. Não, agora o menininho, eu vou. Agora o menininho, eu vou... O que é isso? Obrigada.